E nos últimos anos aumentou muito o número de partos em mulheres acima dos 50 anos. E médicos e especialistas em reprodução humana explicam os prós e contras da gestação tardia. Ela queria tanto ser mãe que agora são dois motivos para comemorar. Estas são as imagens dos primeiros ultrassons dos bebês Henrico e Helena. Dizem que quando a gente quer muito, os filhos são bem levados, né? Aos 42 anos, Ana Paula está no quarto mês de gestação. Foi um caminho longo até aqui. Três anos e meio de tentativas, treze estimulações de ovulação e seis implantes de embriões. Ela começou a tentar engravidar aos 38 anos. Para o relógio biológico, uma idade considerada avançada. A gente demorou para decidir que a gente queria filho por conta dessa vida moderna. Os dois trabalhavam e a gente trabalhava muito. Então a gente foi postergando. E quando a gente percebeu, eu já estava com 38, quase 39 anos. E aí a gente falou, não, é agora ou nunca. Esse é um problema da sociedade atual. Segundo o IBGE, em 1991, a idade média das mães ao terem o primeiro filho no Brasil era de 25 anos. Em 1995, a média subiu para 28. Em 2012, o último ano em que foi feita essa pesquisa, as mulheres se tornavam mães aos 31 anos, aproximadamente. A mulher deixou para engravidar mais tarde, só que ela nasce com todo estoque de óvulos. E esse estoque, então, ele vai diminuindo e vai perdendo também quantidade e qualidade. E por isso, as mulheres devem ficar sempre atentas ao relógio biológico. A chance de gravidez vai diminuindo, principalmente a partir dos 35 anos. A taxa de fertilidade diminui com o passar dos anos. Especialistas em reprodução dizem que aos 30 anos, as chances de gravidez são de 20% a cada mês de tentativa. Aos 35, 16%. Aos 40 anos, 7%. Fora que a qualidade do óvulo também preocupa. Em gestações de mulheres com 30 anos, um em cada 900 bebês nasce com síndrome de Down. Aos 40, esse índice sobe para uma em cada 400 crianças. Isso não significa que necessariamente é preciso ter filho aos 30 ou, no máximo, aos 35 anos. Com o avanço da medicina, hoje muitas mulheres já congelam os óvulos enquanto estão sadios para garantir uma gravidez no futuro. Mesmo sem esse planejamento todo, também é possível ser mãe. Só que com óvulos doados por outra pessoa. A doação é anônima, então a doadora e receptora não podem se conhecer. A doadora tem que ter no máximo 35 anos, não pode ter nenhuma doença genética, doença infecciosa. E ela doa parte dos óvulos dela para uma paciente receptora com as mesmas características físicas. Com óvulos doados, não há limite de idade para a maternidade. Há três anos, o Conselho Federal de Medicina liberou esse tipo de tratamento também para as mulheres de mais de 50 anos. Com isso, o número de partos nessa faixa etária saltou de 17 para 343 por ano. Norma faz parte dessa estatística. Aos 64 anos, ela deu à luz a Ana Letícia. É a mulher mais velha a se tornar mãe no Brasil. A procuradora tentava há 30 anos e fez a fertilização in vitro. A menina nasceu prematura de oito meses com 1,7 kg. A gravidez nessa faixa etária exige um acompanhamento médico mais próximo. Os principais problemas são a pressão alta e diabetes, além do aumento das chances do bebê nascer prematuro. Um sonho que ainda custa caro. De 20 a 25 mil reais por tentativa de fertilização. Para a Carla, algo que não tem preço. Parar tudo para cuidar do choro dos gêmeos de três meses é uma realização. Isso e aí, quando você chega e entra nesse quartinho e vê um pedacinho, dois pedacinhos seus, né, que estavam dentro de você e agora estão aqui, é um sonho. E é a felicidade, assim, essa felicidade a cada dia, assim, de você olhar para eles e ver que eles estão bem, que eles são saudáveis. Mãe, aos 42 anos, a psicóloga passou três anos na expectativa. Optou pela fertilização in vitro e acompanhou todo o desenvolvimento de Rafaela e Vinícius desde que eram embriões. É um processo dolorido, solitário e muito sofrido. Mas, se você me perguntar, faria de novo? Faria de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Exatamente por essa sensação de chegar aqui agora e vê-los, né, vê-los bem. E ver que essa luta valeu a pena.